O orçamento da União Europeia foi o de apoio à política de descentralização e a Timor-Leste, o montante de tokens no Ressin e em Ressin, não se oferece para o Ministério da Administração Estatal, onde ela implementa o programa político que refere. A foi enremata assim na acordo do Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação de Unísio Bavo, o governo do Timor-Leste, que agradece para a União Europeia, e foi o de apoio ao Timor-Leste. O governante de Ressin e Ressin e Política de Desconcentração na descentralização pela promovida instituição da União forte, legítimo, sustentável, não foi oportunidade que a cidadã de Sira participa diretamente e a desenvolvimento nacional. De unísio Bavo Mosso, o Ministério da Administração Estatal, atuía a responsabilidade do orçamento na União Europeia. A União Europeia foi o de apoio ao desenvolvimento, no Bavo Mosso, no Bavo Mosso e na Ressin e na Ressin e na Ressin e na Ressin e na Ressin, no Bavo Mosso, o de ralo esforço, o de consolidar a democracia, a paz no desenvolvimento e o respeito dos direitos humanos. A fonte Timor-Leste ratifica o Acordo Cotonou-Ira 2005, não adere para o Grupo Nações Ira-Anesã-África, Caríbia ou Pacífico, não é uma bola ACP, não é uma recuperação da União Europeia, Timor-Leste beneficia de uma, hoje apoio da União Europeia, não é acumulado mais ou menos desde 2005, há muito 230 milhões de dólares americanos. No momento de hoje, eu sinto honrado que o governo do Timor-Leste não era, agradeço a União Europeia e apoio do Tômago-Ira Timor-Leste. A me assina o Acordo Financeiro para o Programa de Apoio para a Política de Concentração e Decentralização, com montante 16,5 milhões de dólares americanos. Orçamento do pacote, o Programa ICUS, Programa Indicativo Nacional 2014-2020. 80% do seu orçamento, não é? Não é assim, não é? Foi apoio direto do orçamento do Estado, onde ajuda a concretizar a política de concentração e descentralização. E não é? No resto, 20% ajuda, o que você implementa o CIPNUD, a assistência técnica para apoio do Parlamento Nacional. 11,5 milhões de dólares que entregam ao Ministro Abílio Caetano, o assessor principal do Tomás Cabral Macaer. O que nós temos que responsabilizar o cargo do dia. E o fato de que o Embaixador União Europeia André Jacobs é um projeto de desenvolvimento nacional. O que nós temos que responsabilizar o projeto de desenvolvimento nacional. O que nós temos que responsabilizar o projeto de desenvolvimento nacional. a de centralização mas espera a tu cria campo serviço faun bafeto no mani sira anessin program apoio orçamental nibelau hela a gestão financiário público no publica no política nutricion sira união europeia nia suporta ba de centralização no de concentração mos ira segundo componente neba implementa russi un dp orçamento nibelau apoio russi união europeia nê faz parte russi orçamento estado timor-leste no união europeia se la controla nia despesa tamba idanece verifica russi câmara de contas jacinta gonzález ferdi soares ziamen